Quatro municípios, Paredes de Cora, Faf, Vieira do Minho e Vila Verde, inauguraram esta sexta-feira a Rede de Casas do Conhecimento, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Universidade do Minho e o Centro de Computação Gráfica. Recorde-se que o Conselho Corense tem, desde o ano passado, as portas abertas da Casa do Conhecimento, um canal privilegiado para sensibilizar e envolver a população em desafios como a inovação, a criatividade e a aprendizagem. O presidente da Câmara explica que vai ser apresentado um plano de atividades que não se resuma à formação e à partilha de conhecimento, mas promovendo a constituição de projetos de maior folgo, como debates relacionados com assuntos da agenda política. Sim, naturalmente. Isto é uma casa de conhecimento e o conhecimento tem um valor global. Não é só aprender determinadas matérias, é aprender também tudo o que nos rodeia. Estou convencido que esta Casa do Conhecimento pode, para além de fazer cursos normais, mestrados normais, pode produzir outras atividades que envolvam a população e que não tenham o fito único de aprender qualquer coisa em específico. Tem que se aprender de tudo, tem que se aprender a vida e aprender a estar no mundo. Portanto, é isso que a Casa do Conhecimento vai procurar fazer aqui em Paredes de Cora. Em Paredes de Cora, a Casa do Conhecimento começou por disponibilizar um mestrado, o qual teve uma forte adesão. Pereira Júnior destaca uma plataforma de comunicação entre várias instituições, através das novas tecnologias, com o intuito de potenciar novas oportunidades de formação e aprendizagem, sem perdas de tempo e deslocações. É Braga que vem ter connosco, no sentido de criar aqui condições para que os nossos estudantes, que queiram progredir os seus estudos, o possam fazer comodamente aqui em Paredes de Cora. E com este sistema de videoconferência, eles assistem às aulas como se estivessem em Braga, preparam-se aqui e depois, naturalmente, vão fazer os seus exames à Universidade. Depois desta apresentação oficial deste projeto partilhado entre quatro autarquias do Minho e a Universidade do Minho, segue-se a criação de um sítio na internet para informar as comunidades das atividades realizadas.